Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos para as últimas notícias. Não se esqueçam de dar aquele like. Isabela Santoni incendiou as redes sociais com sua postagem. A atriz compartilhou algumas fotos de biquíni, conquistando elogios dos seus seguidores. Brilhe neste verão, escreveu Isabela, enquanto posava para uma sessão de fotos a beira-mar em uma praia. Mais do que perfeita, disse um fã. Fabulosa, comentou outra seguidora. Sua mensagem de autoconfiança e beleza natural ressoa entre aqueles que a acompanham, tornando-a uma inspiração para muitos. Isabela está afastada das telinhas desde orgulho e paixão, em 2018. Seu trabalho mais recente foi na série Dom. Compartilhe sua opinião sobre as fotos da Isabela Santoni nos comentários e aproveite para se inscrever no canal. Não se esqueça de dar um like se gostou. Até a próxima!